Olá, este é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós veremos a parte de instalação de programas. Aprenderemos como instalar o Conf700, o Scada.br e o Taglist 700, que é o servidor OPC para o nosso CLP-LC700. Antes de tudo, precisamos ter algumas informações. Primeiro, você deve ter uma conta de administrador no seu computador, e deve estar conectado a ela. Segundo, você deve saber se o seu sistema é de 32 ou de 64 bits. Caso você não saiba dessas informações, nos arquivos do Projeto Caracol serão incluídos alguns programas que irão te ajudar nesse processo. Então, você poderá abrir este programa, obter informações do sistema e executá-lo para obter essas informações. Note que em algumas versões mais novas do Windows, pode ser que apareça uma mensagem, para você dar autorização para este programa ser executado. Caso apareça esta mensagem, e caso seja pedido até mesmo uma senha, você deve dar a senha e apertar SIM para prosseguir com a abertura deste programa. Para abri-lo, clique duas vezes sobre o ícone, e deve aparecer uma mensagem informando se você é ou não administrador, e ao clicar em OK nesta mensagem, será dito se o seu sistema é de 32 ou 64 bits. Bom, essas são as informações essenciais que você deve saber antes de começar a instalação. Outra coisa a comentar, é que neste tutorial nós estamos utilizando o Windows XP. A instalação destes programas foi testada também no Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10. No Windows 8.1, os programas da Smart, por algum motivo, não funcionaram. Caso você tente instalar neste sistema, pode ser que não funcione. Daí, neste caso, é recomendado que se você puder, tentar instalar em uma versão mais nova ou mais antiga do Windows. Enfim, mas vamos para a parte de instalação de programas, começando pelo download deles. Então, abra um navegador de sua preferência. No nosso caso, eu vou abrir o Firefox, porque o Google Chrome no Windows XP parece que não está acessando direito o site do Escada.br. Vou abrir o Firefox, e primeiro vamos baixar os programas da Smart. Então, vamos acessar o site da Smart, que é smart.com.brasil.com.br Tudo em letra minúscula. Aguardamos o site carregar. E no site da Smart, a gente tem acesso a vários programas fabricados pelo Smart. E vamos aqui baixar o Conf700. Podemos ver aqui que existem várias versões para download. Você pode, eu recomendo, instalar ou a versão 17.12.06 para a CPU E3 e D3, ou a versão 12.08.14. Eu vou instalar a versão 12.08.14. Então, é só clicar sobre este nome, e será aberta a opção para você fazer o download. No Firefox, é pedido uma confirmação. No Chrome, isso não existe. Caso seja pedido, você simplesmente clica em OK para os downloads, e eles vão iniciar normalmente. Devemos baixar também o Taglist 700, que é o servidor APC. Clicamos aqui. E podemos escolher esta última versão, a 18.04.19. Novamente, pedindo uma confirmação, clicamos em OK, e o download já é iniciado. Vamos baixar também o Escada.br, que é o nosso sistema supervisório. O site do Escada.br é escadabr.com.br No site do Escada.br, vamos rolar a página até encontrar a opção de download. Esta aqui. Veja que estamos instalando a versão do Escada.br 1.0.ce. Esta versão pode estar no futuro atualizada, mas no momento que este tutorial foi feito, é a versão 1.0.ce. E é importante saber que esta versão precisa funcionar com o Java 6. Então, devemos baixar também o programa Java 6. Podemos abrir o Google. E pesquisar por Java 6. Java 6. Vamos salvar o arquivo do Escada.br. E o site oficial de download do Java é este site da Oracle. Então, vamos aqui em Java Archive Downloads, para baixar o nosso Java. Aqui, a instalação do Escada.br, o download do Escada.br já foi concluído, podemos fechar estas abas. Aqui na página de download do Java 6, teremos uma lista de todos os sistemas e arquiteturas disponíveis para download. Como no nosso caso, estamos instalando no Windows XP, devemos encontrar o Windows. E aqui, nós devemos utilizar aquela informação de sistema 32 ou 64 bits. Se você já não lembra daquela informação, simplesmente execute de novo o seu programa, que está incluído nos arquivos do Projeto Caracol. O nosso sistema é de 32 bits. Para um sistema de 32 bits, a versão do Java a ser baixada é esta versão Windows x86. Se o nosso sistema fosse de 64 bits, seria a versão Windows x64. Clicamos aqui para fazer o download. E será necessário fazer o cadastro no site da Oracle. Então, devemos aqui aceitar a licença do Java. E ao clicar em download, seremos redirecionados para uma página de cadastro. Aqui, você poderá usar seu login e senha. Ou se você não tiver, você deve criar uma nova conta da Oracle. Nós não vamos mostrar esta parte de como fazer o cadastro para o vídeo não ficar muito comprido. Basta você saber que precisa de um cadastro para baixar o Java no site oficial da Oracle. Uma vez baixado o Java 6, vamos baixar também um componente chamado Sound Manager 2. Este componente, ele geralmente já vem incluído no Scada.br. Mas a versão que o Scada.br usa é uma versão já antiga. E como este componente é usado para gerar áudio no Scada.br, em navegadores mais recentes, o som pode não funcionar ou depender do plugin do Adobe Flash. Que é um plugin que muito em breve será descontinuado. Então, nós vamos baixar uma versão nova do Sound Manager para atualizar a versão utilizada pelo Scada.br. Pesquisamos por Sound Manager 2. E neste site aqui, Skill Mania, nós podemos acessar a página de downloads do Sound Manager. Clicamos em Get Sound Manager 2. E aqui temos a opção de download. Na época que foi feito este tutorial, a versão utilizada foi a 2.97A.2017.0601. Clicamos aqui e é dada a opção de fazer o download. Confirmamos o download e ele é iniciado. Bem, agora já fizemos o download de todos os componentes. Vamos para a parte de instalação. Na sua pasta de downloads, você deve encontrar todos os arquivos que você acabou de baixar no passo anterior. Para começar a instalação, vamos começar pelo Conf700. Se você deixar o mouse sobre o ícone, você deve ver nas informações que vão aparecer nesta mensagem, que este arquivo é uma pasta compactada. Este tipo de arquivo, assim como o do Sound Manager do Tag List, antes de ser executado, ele deve ser extraído. E como se faz isso? No Windows, geralmente já existe uma opção para extrair arquivos sem necessitar de outros programas. Então, clicando com o botão direito do mouse, no menu que se abre, você deve escolher a opção Extrair Tudo. Será aberta uma janela do assistente para extração de pastas. Em versões mais recentes do Windows, esta janela pode mudar de aparência, mas o procedimento em linhas gerais é o mesmo. Podemos clicar em Avançar. Você pode selecionar uma pasta para extrair os seus arquivos. Caso você não selecione uma pasta em específico, por padrão, será criada uma pasta com o mesmo nome do seu arquivo. Não vamos mudar aqui, podemos clicar em Avançar. Ele irá fazer a extração dos arquivos. E por fim, existe esta opção de Mostrar arquivos extraídos. Eu recomendo que você desmarque esta opção para não abrir uma nova janela do seu Windows Explorer. Desmarcada a opção, podemos concluir. E vemos que já foi criada uma pasta com os nossos arquivos de instalação. Abrimos a pasta, abrimos a pasta com o F700 install. E nestes arquivos aqui, devemos encontrar o arquivo setup.exe, que tem este ícone aqui de um computador. Clicando duas vezes sobre ele, é aberto o nosso instalador. Selecionamos a linguagem portuguesa do Brasil, damos OK. E aqui é o instalador do Conf700. Podemos avançar. Antes de tudo, devemos concordar com a licença do programa. Acertamos a licença da Esmar. Avançamos. Aqui, se você quiser personalizar com o seu nome, o nome da sua empresa, você pode inserir dados aqui. Eu não vou alterar, vamos simplesmente avançar. Aqui também podemos alterar a pasta de destino da sua instalação, mas eu vou manter o padrão, avançar. Avançar novamente para iniciar a instalação. E agora devemos aguardar a instalação ser concluída. Bem, foi dada a mensagem de que o Conf700 foi instalado com êxito. Podemos concluir o instalador. Agora que instalamos o Conf700, vamos instalar o Skada.br. Lembre-se que o Skada.br necessita do Java para funcionar. Então o primeiro passo na instalação do Skada.br é instalar o Java. Devemos encontrar o arquivo que nós baixamos. No nosso caso é esse Java aqui que tem o ícone de uma xícara de café. Clicamos duas vezes sobre ele para iniciar a instalação. Aberto o instalador do Java, podemos clicar em instalar. A instalação do Java já é mais direta que a do Conf700. Ele simplesmente já começa a instalar a partir do momento que clicamos em instalar. Só precisamos aguardar finalizar. Concluída a instalação do Java, podemos simplesmente fechar essa janela. Agora com o Java instalado, vamos instalar o Skada.br. Encontramos o arquivo do Skada.br e clicamos duas vezes sobre ele para iniciar o instalador. Selecionamos português brasileiro e damos ok. Vamos clicar em próximo. Aqui devemos aceitar a licença do Skada.br. Se eu não me engano, no vídeo de introdução do projeto Caracol, eu disse que a licença do Skada.br era a GPL versão 2. Na verdade, a licença do Skada.br é a GPL versão 3. Mas isso é apenas uma observação. Concordamos com a licença. Aqui no tipo de instalação, podemos manter a instalação normal e clicar em próximo. A pasta de destino do Skada.br, vamos manter o padrão e clicar em próximo. Aqui, se você tiver algum outro serviço que rode na porta 8080 do seu computador, você pode alterar a porta do Skada.br. No nosso caso, como nós não temos nada instalado na porta 8080, vamos manter esta porta como padrão. Aqui é opcional você criar um login e uma senha para o Tomcat. Eu recomendo que você crie uma senha e um login. Eu vou criar admin para login e para a senha a mesma palavra, admin. Clicamos em próximo. Aqui devemos escolher onde está instalado o Java. Por padrão, ele já detectou o nosso Java, porque nós instalamos o Java antes de instalar o Skada.br. Então, é só clicar em próximo e a instalação já será iniciada. Devemos aguardar a instalação ser concluída. Concluída a instalação, o Skada.br irá perguntar qual banco de dados você vai utilizar. Por padrão, o Skada.br utiliza o banco de dados Derby, que já vem configurado. Caso você queira utilizar o banco de dados MySQL, você deve configurar ele manualmente. Como eu, pessoalmente, não entendo de banco de dados, eu vou manter a opção padrão para não ter de configurar nada e clicar em próximo. Aqui temos opções extras de executar o Skada.br e mostrar o readme. Eu vou desmarcar e terminar a instalação. Bem, agora o Skada.br já está instalado. Vamos fazer algumas configurações extras para o nosso Skada.br funcionar melhor. Bem, eu tive que parar o vídeo para continuar no outro dia, mas vamos retomar de onde a gente estava. Vamos para as configurações necessárias para o Skada.br funcionar melhor. Vamos para a configuração do serviço do Skada.br. Então, vamos abrir uma pasta qualquer. Vamos para o meu computador. E devemos encontrar a pasta de instalação do Skada.br. Que no nosso caso está no disco local C. Arquivos de programas. Skada.br. E aqui devemos encontrar a pasta bin. Bin. E este arquivo é o tomcat6w.exe. Clicamos duas vezes sobre ele e vai abrir esta janela. Nesta janela a gente pode configurar como o Skada.br vai ser iniciado. O serviço do Skada.br no Windows. O tipo de inicialização aqui está como manual. Ou seja, toda vez que você quiser iniciar o Skada.br, você deve vir aqui neste botão Start e apertar para ele ser iniciado. Eu vou alterar o tipo de inicialização para automático. Assim o Skada.br, a partir do momento que você ligar o computador, ele estará ligado. Vou pausar novamente o serviço do Skada.br, porque não nos interessa por ele parar rodar agora. E vou dar OK. Agora o Skada.br já está configurado para iniciar automaticamente quando a gente ligar o computador da próxima vez. Podemos fechar. E por fim, vamos configurar o Som de Manager 2. Note que o Som de Manager é um componente que o Skada.br usa para gerar som. A gente vai atualizar esse componente para que o Skada.br consiga gerar som nos navegadores mais modernos. Mas nos testes que eu fiz, quando a gente atualiza o Som de Manager, o Som para de funcionar no Internet Explorer 8. Então, se por algum motivo você precisa muito utilizar o Internet Explorer 8 com o Som no Skada.br, Você não deve atualizar o Som de Manager e você deve instalar o plugin do Adobe Flash para o som funcionar no Internet Explorer. Mas como o Internet Explorer 8 já é uma versão defasada, e eu acredito que a maioria das pessoas precisa mais de som em navegadores modernos do que no Internet Explorer, vamos atualizar o Som de Manager. Bem, precisamos, para atualizar o Som de Manager, seguir aquele mesmo procedimento de extração de arquivos. Então, vamos sobre o ícone do arquivo baixado, clicamos com o botão direito, e escolhemos extrair tudo. Será aberto o assistente de extração, e fazemos os mesmos procedimentos que fizemos para o Conf700. Aguardamos o arquivo ser extraído, podemos desmarcar essa opção e concluir. Vemos que já foi extraída aqui a pasta do Som de Manager. Abrindo essas pastas aqui, devemos encontrar a pasta Script. E aqui nesta pasta Script, devemos copiar dois arquivos apenas. O Som de Manager 2.js, e este Som de Manager 2.0debug.jsmin.js. Copiamos ambos os arquivos, e devemos colá-los na pasta do Skada.br. Então, vamos novamente para o meu computador, Disco C, Arquivos e Programas, Skada.br, E agora vamos na pasta Web Apps, Skada.br, Resources, e aqui podemos colar os novos arquivos. Veja que já existem dois arquivos com o mesmo nome, que vão ser substituídos. Colamos os arquivos, pode ser que seja pedido para substituí-los, clicamos em Sim para Todos, e já foi feita a substituição dos arquivos. A partir do momento que você colou os arquivos, o Som de Manager já deve estar atualizado para usar a última versão e para gerar som dos navegadores mais modernos. Caso você faça isso com o Skada.br já em uso, em produção, e você já tenha acessado ele, talvez seja necessário que você limpe o cache, cachê do navegador. Bem, já configuramos tudo o que tem relação com o Skada.br. Agora vamos instalar o Taglist 700, que é o servidor OPC. Lembrando, caso você não queira utilizar a comunicação OPC na sua planta didática, caso você esteja usando, por exemplo, o protocolo Modbus, você não necessita instalar esse programa e seguir nenhum dos passos que vamos mostrar agora. Então vamos onde foi baixado o nosso Taglist 700 e seguimos mais uma vez o passo a passo de extração da pasta. Já foi mostrada aqui a pasta nova extraída. Selecionamos Taglist Install e devemos encontrar o arquivo setup.exe. Abertos instalador, escolhemos português do Brasil e damos OK. Como você pode notar, o instalador do Taglist é muito parecido com o do Conf 700. Não à toa, porque os dois são feitos pela mesma empresa. Vamos avançar. Devemos aceitar o contrato de licença da Esmar. Avançar. E aqui nesta página existe uma coisa muito importante a ser feita. Diferentemente do Conf 700, o instalador do Taglist parece que tem algum defeito. Então, você deve manter esta opção marcada, para que ele instale somente para o usuário atual, somente para mim. Caso você marque esta opção com qualquer pessoa que use este computador, vai ocorrer um problema nas permissões da pasta do Taglist e provavelmente ele não vai funcionar nem no Windows XP, nem em versões mais novas do Windows não vai funcionar corretamente. Então, marcado isso, vamos avançar. Não precisamos alterar a pasta de destino. Avançar. Aqui ele pede para instalar um componente adicional, um programa adicional, chamado INPECAP. Este programa não é necessário para fazer funcionar as funções principais do Taglist, por assim dizer. E no Windows 10 este programa não o instala, simplesmente. Então, eu recomendo que você não instale este programa, porque ele não vai ser útil aqui para a nossa utilização. E vamos simplesmente clicar em Next para continuar. Podemos clicar em Avançar para iniciar a instalação. E aguardamos a instalação ser concluída. Concluída a instalação, podemos clicar em Concluir e encerrar a instalação. Agora, o Taglist tem uma série de macetes e alterações que devemos fazer, para que ele funcione adequadamente. Uma delas que eu recomendo, é utilizar este programa incluído no Projeto Caracol, que é criar atalhos Taglist. O que este programa faz? Caso você tenha marcado para instalar o programa somente para mim, somente o seu usuário, claro, poderá acessar o Taglist. Este programa permite fazer uma correção nos arquivos, na permissão de arquivo. E todos os usuários poderão acessar o Taglist no seu sistema. Este programa também é útil, caso você não tenha marcado a opção de instalar somente para mim, o Taglist esteja inacessível. Porque ele geralmente corrige as permissões de arquivo e permite que você acesse o Taglist normalmente. No nosso caso, eu não vou executá-lo agora, mas você pode utilizá-lo e ele tem esta aparência. Você simplesmente seleciona se quer criar os atalhos ou removê-los e clica em Próximo e a instalação toda é feita de forma automática. Deixe-me só conferir quais são as próximas coisas a fazer. Para o Taglist funcionar, é necessário você criar algumas regras especiais no firewall do seu sistema. Porque senão ele não vai conseguir ser acessado pela Escada.br. Então você tem duas opções. Ou você cria manualmente, e para criar manualmente é um procedimento geralmente que difere de cada versão do Windows. Ou você pode usar este programa que também está nos arquivos do Projeto Caracol, para criar as regras de firewall. Este programa deve funcionar tanto no Windows XP quanto nas versões mais novas do Windows. Ele segue o mesmo padrão, você seleciona se quer criar ou remover as regras criadas e clica em Próximo. Como este é um programa muito simples, eu não vou mostrar ele na prática. Eu vou mostrar o passo a passo mais difícil, por assim dizer. Eu vou mostrar a criação das regras manualmente. Então caso você queira criar regras manualmente no firewall, você deve abrir o firewall do Windows. Em exceções, aqui no caso do Windows XP, claro. Você deve adicionar as seguintes exceções. Vamos adicionar um programa e vamos procurar. Devemos adicionar primeiro o Taglist 700, que vai estar em disco local C. Arquivos de programas. Se houver uma pasta chamada arquivos de programas x86, é nessa pasta que ele estará. Como aqui não há, é na pasta arquivo de programas mesmo. Arquivos de programas, smart, smart, taglist 700, é essa pasta aqui. E devemos selecionar o arquivo lc700sv2.exe. Podemos abri-lo, dar ok. E já foi adicionada a exceção. Vamos adicionar outro programa agora. Vamos procurar. E este é um programa que vem já padrão do Windows. Ele está em disco local. Na pasta Windows. System 32. Ou se existir uma pasta chamada System W ou W64, ele vai estar nesta outra pasta. System 32. E devemos achar opc-enum. Vamos usar a letra O. OPC-enum. Este programa aqui. Vamos abrir. Dar ok. E já foi adicionada também uma exceção. Aqui já estão criadas todas as exceções que necessitamos para o servidor OPC funcionar. Caso você queira acessar o SCADA.BR pela internet, também talvez seja necessário criar uma regra de firewall à parte, abrindo a porta 8080, ou a outra porta que você tenha configurado no momento da instalação do SCADA.BR. Mas não vamos fazer isto agora, porque não é a nossa intenção mostrar como fazer o SCADA.BR funcionar online. Por fim, existe ainda uma última configuração a ser feita para o Taglist 700 funcionar no Windows XP. Esta é uma configuração exclusiva do Windows XP. Então vamos aqui em modo de exibição. Nas opções de pasta, abre a qualquer pasta, clique em opções de pasta. Vamos em modo de exibição. E se esta opção aqui, usar compartilhamento simples de arquivos estiver marcada, você deve desmarcá-la. E aplicar. E dar ok. Porque o compartilhamento simples de arquivos no Windows XP faz com que o Taglist não consiga ser reconhecido pela SCADA.BR. E eu acho que eu disse que aquela era a última configuração, mas eu estava enganado. Na verdade, ainda existe mais uma coisa a ser feita em relação ao Taglist. Então você deve abrir uma janela de executar, que deve estar no menu iniciar. Ou caso não esteja, você aperta a tecla Windows mais a tecla R. E é aberta esta janela de executar. Aí nesta janela nós devemos digitar D.com.com.m.c.n.fg. E damos ok. Deve ser aberta esta janela de serviços e componente. Vamos até serviços de componente. Clicamos duas vezes sobre computadores. E em meu computador, clicamos com o botão direito do mouse. E na janela que se abrir, vamos clicar em propriedades. Vamos até a aba segurança com. E aqui existe um procedimento a ser repetido, tanto neste campo, quanto neste e neste aqui. Que deve ser feito para permitir que o Taglist 700 seja acessado pelo Skada.br. Vamos em editar limites. E aqui o que devemos fazer. Devemos adicionar um usuário do sistema, que pode ser o usuário que estamos utilizando agora. Ou qualquer outro que tenha nome de usuário e senha. É necessário que o usuário tenha uma senha. E devemos adicioná-lo aqui para dar as permissões de acesso. Porque nós utilizaremos esse usuário e senha depois na Skada.br. Então, se você não sabe o seu nome de usuário. Aquele programa de obter informações de sistema também vai dar um nome de usuário para você. No meu caso, o nome de usuário é administrador. Voltando aqui. Então, digite o seu nome de usuário neste campo de nome. Administrador. Clique em verificar para o sistema reconhecer se o nome é válido. Aqui ele não achou. Vou clicar em cancelar. Eu acho que eu errei na digitação de alguma coisa. Administrador. Agora ele vai reconhecer. Agora sim, o sistema reconheceu. Clicamos em ok. Selecionamos o usuário que acabamos de adicionar nesta lista. E nesta parte de permitir, devemos permitir tudo. Damos ok. Repetimos o mesmo procedimento aqui. Adicionamos o administrador. Administrador. Verificamos. Verificamos. Damos ok. E permitimos tudo. Com administrador selecionado. Ok. Aqui, devemos fazer a mesma coisa. Ad. Hoje eu estou ruim para editar. Administrador. Ele já reconheceu. Permitimos tudo. Ok. Aplicamos a configuração. Damos ok para fechar. E agora sim, estamos com tudo concluído para o Taglist 700 funcionar com o Skada.br. Mas note, o Taglist 700, o mesmo todo configurado, às vezes ele é um programa meio manhoso. Principalmente em versões mais novas do Windows. Então eu recomendo que você teste usar o Taglist. Você execute ele primeiro como usuário normal. Em versões mais modernas do Windows, caso ele não esteja funcionando, tente executá-lo como administrador. E se mesmo assim você estiver tendo muitos problemas para utilizar o Taglist. Eu recomendo que você tente comunicar a planta por Modbus. Porque este programa do Taglist e o Conf700. Ele já é um programa meio antigo. Ele foi pensado, tendo em mente o Windows XP como uma versão mais nova do Windows. E desde o Windows XP já se passou muito tempo. Já foi lançado o Windows Vista, o Windows 7. Hoje em dia já estamos no Windows 10. Então é capaz que este programa não funcione adequadamente. Mas, tente usar o Taglist, se preferir a comunicação ao PC. E caso ele não der certo, use o Modbus. Por fim, creio que instalamos todos os programas. Cumprimos o objetivo deste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos do Projeto Caracol. Onde veremos como utilizar a planta na prática. Até mais!